Música Destinos para as produções audiovisuais Então ela cria Ela é uma ferramenta super estratégica Para criar esse ambiente Amigável para as produções E atraindo as produções Você tem todos os benefícios Que vem com elas Por exemplo, como para o turismo E para o desenvolvimento econômico Enfim, só aqui para a gente começar Essa rodada de conversa Fazer uma apresentação rápida Eu implementei Fiz parte da implementação Música 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 Música